Salve família, tamo junto, tamo misturado. A pergunta de milhões que muita gente passa por esse problema. Por que o meu cachorro faz cocô mole? Muita gente já diz, é culpa da ração. Nesse vídeo eu vou te esclarecer todas as dúvidas. Vou te dizer se a ração realmente é culpada, o que pode estar acontecendo com ele. E vou te falar tudo sobre esse assunto. Tu vai tirar todas as tuas dúvidas. Teu cachorro tá fazendo fezes amolecidas? Comenta aqui se tu acha que é culpa da ração. E não deixa de ver as melhores rações do ano de 2023. Dá uma olhadinha nesse vídeo, porque ele vai te ajudar bastante. Já compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa aqui ó. Esse sininho, tem muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. Então a primeira grande dúvida é. Professor, a ração pode estar deixando as fezes do meu cão mais amolecida? Pode sim, família. Por quê? Por N motivos que eu vou começar a te explicar agora. A primeira delas é, sendo bem franco, a ração é ruim. Uma ração ruim vai ter pouca digestibilidade, vai ter muito grão, vai comprometer o sistema gastrointestinal do teu cachorro. E a probabilidade é que ela saia mais amolecidas. Então a ração não deu certo pro teu cachorro? Troca de ração. O segundo grande problema é, mas professor, eu tô dando uma ração top de linha, paguei horrores e as fezes estão amolecidas. Daí você pode estar exagerando na quantidade. Por exemplo, tu tá dando uma ração que tem excelente nível de proteína, excelente matéria-prima de proteína, e você já gera na quantidade, pode ter grande probabilidade das fezes do teu cão saírem também mais amolecidas. O teu cão também pode ter uma alergia, uma sensibilidade alimentar a grão, e a maioria das rações vão ter grão. Então ele vai ter as fezes mais amolecidas. Alguns cães também têm alergia, sensibilidade ao glúten. Vai acontecer a mesma coisa. Sem falar que alguns cães também vão ter problema com a proteína mais comum de todas, que está na maioria das rações. Qual? A proteína do frango. Então você teria que escolher em tese uma ração sem frango. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu separei algumas aqui pra você. A proteína bovina também é uma grande causadora de alergia, de sensibilidade nos cães. Em alguns casos você vai ter que optar até por uma proteína exótica. Peixe, cordeiro, viado, coelho, pato e por aí vai. Então a ração pode ser sim a culpada. Muitas vezes tu pensa, troquei, troquei de ração e tá sempre dando o mesmo problema. Por quê? Ou o problema não é mais a ração, ou então ele tem alergia ao frango, alergia à carne bovina. E a maioria das rações terão carne bovina. Aí é que tá o problema. O cachorro também pode estar com uma infecção intestinal. Ele pode ter vermes, ele pode ter uma infecção por bactéria, uma infecção por vírus. Então você tem que procurar o veterinário. Ele também pode estar com uma intoxicação alimentar. De algo que ele comeu na rua num passeio. Às vezes a gente passeia com o cachorro, ele vai lá. A gente não sabe se ele não comeu algo estragado, cheio de bactéria, com algum problema. Às vezes até você dá algo pra ele e ele passa mal. Então pode ser uma intoxicação. Muita gente também relata que o cão começou a ter fezes mais amolecidas na troca de ração. Então, isso mesmo. E por quê? Porque a troca não foi feita da maneira correta. Então a grande dica pra ti é, primeiro, faça sempre a troca gradual. E como que eu faço isso, professor? Eu fiz esse vídeo aqui que eu te dou passo a passo pra te nunca mais errar. Segundo, quando você estiver trocando a ração do teu cão e o teu cão tu percebe que é mais sensível, que ele tem problema nas trocas, comece a usar probiótico e prebiótico. Nos três primeiros dias da troca. Então aqui nós temos uma bisnaga, uma seringa praticamente. Você vai lá, dá a quantidade certa, aperta e dá pro teu cão. Isso aqui vai ajudar muitos e muitos cães que tem problema com sensibilidade na troca de ração, ficam com fezes amolecidas. Você também pode optar por usar o organil. Ele é muito bom porque ele também vai ajudar a flora, microbiota intestinal do cão. Ele tem leveduras vivas, tem probiótico, prebiótico e vai ajudar nesse processo. Então durante a troca ou até antes da troca, comece a dar um pouquinho de organil e permanece até dez dias depois com esse organil. O resultado é realmente incrível. O cão também, como eu te falei, pode ter alergia a algum alimento, não só da ração. Então ele tem problema com determinado alimento. Você dá durante o dia, ele pode ter fezes amolecidas também. Outro fator muito importante é verificar se o cão não está com alguma doença, algum problema no fígado e no pâncreas. Esses órgãos vão trabalhar, vão liberar enzimas digestivas, vão ajudar na digestão, na absorção do alimento. Então se tem algum problema ali, pode ter certeza que as fezes também podem estar mais amolecidas. A gente também não pode esquecer o fator estresse. O estresse vai causar sim diarreia no cachorro, pode causar fezes moles. Então verifica se ele não passou por uma viagem, se ele não teve algum problema, se ele não está em reabilitação. E evite a qualquer custo o estresse. O estresse vai baixar a imunidade e vai deixar as fezes do teu cão amolecidas. A gente não pode esquecer também, eu falei no comecinho desse vídeo, mas eu vou repetir porque é muito importante, a verminose. A verminose vai deixar teu cão mais apático, barriga inchada, pode gerar mais gases, pode gerar fezes amolecidas. Então o ideal é tu desverminar teu cão. Muita gente pensa que só tem que desverminar o cachorro quando ele é filhote, mas não. É necessário você desverminar sempre o teu cachorro. Procura o teu veterinário pra ele te dar o protocolo de quanto e quanto tempo tu tem que desverminar o teu. Eu costumo desverminar aqui de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Se o cachorro sai muito comigo na rua de 3 em 3 meses, se não, de 4 em 4 meses. E agora eu vou te dar uma super mega dica. 3 vermífugos bons, completos e baratos. Sabe aquele vermífugo caro, super top do mercado? Pois então, eles vão ter a mesma composição desse vermífugo, só que o preço é mais baratinho. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque ele vai te ajudar muito. Então, família, é importante tu observar tudo isso e, na dúvida, tu levar no veterinário. Fezes amolecidas não é o normal pro teu cachorro. Isso pode trazer consequências na absorção de nutriente na vida dele. Então, cuida muito bem esse detalhe. Agora, um super mega vídeo pra ti. Muita gente me pergunta qual a quantidade ideal de ração pra te dar pro teu cachorro ele não engordar, pra te dar pro teu cachorro ele não emagrecer. E, principalmente, a quantidade de ração tá ligado às fezes numa boa consistência ou ruim. Então, eu fiz esse vídeo aqui que eu te dou o passo a passo pra te nunca mais errar. Lembra, tem rações que são mais fortes, você vai ter que dar menos. Tem rações que são mais fracas, você vai ter que dar mais. Mas a grande regra é, a ração é um alimento hipercalórico. Ela foi desenvolvida pra você dar uma pouca quantidade e já alimentar o cão. Só que a gente olha aquela quantidade e pensa, não é possível que esse pouquinho aqui vai conseguir alimentar meu cachorro. Daí a gente coloca mais, coloca mais. Durante o dia dá petisco, dá ovo, dá isso, dá aquilo. Então, isso vai gerar, sim, fezes mais moles. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like e compartilha pra gente poder ajudar o maior número de gente. Te escreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.